Já conheço os passos dessa estrada, sei que nada dá nada, meu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que nem tanto volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo colecionar Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado, trago o peito tão marcado de lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seu segredo sei de cor Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo colecionar Lá vou eu de novo como um tolo procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado, trago o peito tão marcado de lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto Pra maltratar meu coração Obrigado Eu não esqueci de dizer que eu também tive gripe há uns dois dias, aí febre, o olho ardendo e tudo, quer dizer, qualquer coisa na voz, perdão Triste é viver na solidão Aplausos 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 Demais pro pobre coração Que para pra te ver passar Só pra mim maltrata Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar no sonhador Tem que acordar, sua beleza é um avião Demais pro pobre coração Que para pra te ver passar Só pra mim maltrata Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar no sonhador Tem que acordar, sua beleza é um avião Demais pro pobre coração Que para pra te ver passar Só pra mim maltrata Triste é viver na solidão 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 Chegou os mais Triste é viver na solidão Triste é viver na solidão Eu te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal Da primeira vez na cidade Da segunda vez já em que eu tenho Agora eu já sei Da outra que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Quando a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Quando a noite vem nos envolver Da primeira vez era a cidade Da segunda casa em que eu tenho E da segunda casa em que eu tenho E da segunda casa em que eu tenho E da segunda casa em que eu tenho Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E da segunda casa em que eu tenho 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 A insensatez que você fez Coração mais sem cuidado Fez chorar de dor O seu amor, o seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração E da segunda casa em que eu tenho Pede perdão, meu coração Pede perdão, 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 apaixonado Vai, porque quem não pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado O seu amor, o seu amor, um amor tão delicado Ah, porque você foi fraco assim, assim, tão desalmado Ah, meu coração E da segunda casa em que eu tenho 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 A felicidade sim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira E tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Dão pra felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade Felicidade A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila depois de leve ou se lhe cai com uma lágrima de amor A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada É como esta noite passando, passando Em busca da madrugada fala embaixo por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Voar Voar tão leve Mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade A felicidade é uma coisa louca e tão delicada também Tem Tem flores e amores de todas as cores tem E os de passarinho tudo bom ela tem Pois é por ela ser assim tão delicada Que eu trato dela sempre muito bem Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Se banra Se banra Amém. 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 Em cada despedida, desesperadamente, e cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida, eu sei que vou chorar Em cada ausência tua, mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida Sei que vou te amar, por toda a minha vida Em cada despedida, desesperadamente E em cada despedida, desesperadamente eu sei que vou te amar A espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida E em cada despedida, desesperadamente eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar Eu não sei se eu não acredito, eu não sei se eu não acredito. Eis aqui este sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto não diz nada Quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Não vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Rebe, fa, sol, nasce, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência É do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí As notas rebe, fa, sol, nasce, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Eis aqui este sambinha Eis aqui este sambinha Fique deito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Ninguém fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala No final não sou do nada Não tenho em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Não vou contar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Rebe, fa, sol, nasce, dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa demais Quem do coração Abrigou a tristeza de ver Tudo isso se perder E na solidão Procurou um caminho E seguiu já descrente De um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que seu prato já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou Pois a própria dor E virou o caminho do amor E a tristeza acabou Quem acreditou Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor Se transformam depressa demais Quem do coração Abrigou a tristeza de ver Tudo isso se perder E na solidão Procurou o caminho E seguiu já descrente De um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que seu prato já secou Quem depois voltou Ao amor, ao sorriso e à flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Resilou o caminho do amor E a tristeza acabou Quem acreditou No amor, no sorriso, na flor Então sonhou, sonhou E perdeu a paz E perdeu a paz E perdeu a paz O amor, o sorriso e a flor O amor, o sorriso e ao sorriso e ao sorriso E o amor, no sorriso e ao sorriso E a flor, no sorriso e ao sorriso E a flor, então tudo encontrou Pois a própria dor E o caminho do amor E a tristeza acabou Combala Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Para quem se eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você De mãos dadas Na tarde sereno Um chope gelado Num bar de Ipanema Andar pela praia Até o tempo Eu nunca me apaixonei Eu jamais poderia casar com você Fatalmente eu iria sofrer Tanta dor Pra no fim te perder Nunca sonhei com você Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Eu nunca te telefonei Para esse eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você Saí com você De mãos dadas Na tarde sereno Um chope gelado Um bar de Ipanema Andar pela praia Até o limão Eu nunca me apaixonei E eu jamais Pude iria casar com você Fatalmente eu iria sofrer Tanta dor Pra no fim te perder Nunca sonhei com você Nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Não vou a Ipanema Não gosto de chuva Nem gosto de sol Eu nunca te telefonei Para esse eu sabia Eu jamais tentei E jamais ousaria As bobagens de amor Que outro vai te dizer Saí com você De mãos dadas Na tarde sereno Um chope gelado Num bar de Ipanema Andar pela praia Até o limão Eu nunca me apaixonei E eu jamais Poderia casar com você Fatalmente eu iria Sofrer tanta dor Pra no fim te perder Eu nunca me apaixonei Eu nunca me apaixonei É pau, é pedra, é o fim do caminho Reste do peito, um peito sozinho O caco de vidro, a vida é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o azol É peroba do campo, nó da madeira Cá em gacando, é uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribaceira O mistério profundo, queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cumuleira É a chuva chovendo, é conversa de beira Das águas de massa, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Um regato, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto, o desgosto, um pouco sozinho É um estreito, é um prego, é uma ponta É um ponto, um binho, um picando Uma conta, um conto O peixe é um gesto, é uma prata brilhando A luz da manhã, o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada O projeto da casa, o corpo na cama O caim de sada e a lama, é a lama Um pato, um conto, sabe o mar O resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão É promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho O resto de touro, um pouco sozinho O caco de vidro, é vida, é o sol É a noite, é a morte, o laço, é o onzol É peroba do campo, nó da madeira Caim da candeia, matita pereira É madeira de vento, tomo da ribaceira Mistério profundo, queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa rimeira É das águas de março, é o fim da canceira É o pé, é o chão, é a mastradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão Regata, uma fonte, um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No gosto, desgosto, é um pouco sozinho É um estrela, é um prego, é uma ponta É um ponto, um pingo pingando Uma conta, um conto Um peixe é um gesto, é uma prata brilhando A luz da manhã, o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cano, estilhaço na estrada O projeto da casa, o corpo na cama O corpo, o sábio, a lama, a lama Um padrão, um sapo, um marrom O resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechado em verão É promessa de vida no teu coração E aí Amém. 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 Morrendo de saudade E o seu mar pra esse fim E o você foi feito pra mim Cristo Redentor Graças a Deus, sou mergulhoso Este santo é só porque Eu gosto de você A morena vai salvar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Entra de mais um minuto Estaremos no gareão Rio de Janeiro Opa e a banda Minha alma canta Vejo o rio de janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar pra esse fim Rio, você foi feito pra mim Cristo Redentor cessos apertos e sobram na bala Este samba é só porque Eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte os cintos, vamos chegar Abrindo a vista, chegando E vamos nós Chegar Copacabana, 1962 João Gilberto e Antônio Carlos Jobim Se unem a Vinícius de Moraes No show Encontro E mostram ao público uma música que ninguém conhecia Garota de Ipanema Trinta anos depois João e Antônio se reencontram Recordam Vinícius E recriam a Garota de Ipanema Tal como era apresentada no encontro histórico Tem uma música que eu acho que o Tom não lembra mais Tom, e se você fizesse agora uma canção Que possa nos dizer, contar o que é o amor Tom, olha Joãozinho, eu não saberia Sem Vinícius pra fazer a poesia Para essa canção Vinícius se realizar Quem dera o João para cantar Quem dera o João para cantar Ah, mas quem sou eu Eu sou mais vocês Que bom se nós cantássemos os três Olha que coisa mais linda No chino que gosta Ela menina que vem e que passa Um das palestras No chino que vem e que passa Tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passou Sorrindo se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor E fica mais lindo Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panem O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi moçar Porque estou tão sozinho Porque tudo é tão triste A beleza consiste A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Trinta anos depois João e Tom fazem eterno O que ainda é tão moderno Se você disser que eu desafinei Saiba que isto em mim provoque A imensa dor Não só privilegiados Se você tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer E eu me apresente E eu me apresente E os desafinados também tem coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Pois não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Não só privilegiados têm ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isto é bossa nova, isto é muito natural O que você não sabe nem sequer crescente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Eu continuo Um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Na janela Vê-se o corcovado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor O que é felicidade, meu amor É felicidade, meu amor É felicidade, meu amor E aí E aí O que é felicidade, meu amor 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 Até o apagar da velha chama É felicidade, meu amor É felicidade, meu amor É felicidade, meu amor É felicidade, meu amor São Paulo, Rio de Janeiro São Paulo, Rio de Janeiro, 1992 Trinta anos depois Festeja-se o reencontro do gênio criador de João Gilberto E da música maravilhosa de Antônio Carlos Jobim Um encontro que transformou e enriqueceu a música do Brasil e do mundo É felicidade, meu amor É felicidade, meu amor A música창 Salut Vai, minha tristeza te dizer O que é felicidade, seu coração? Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela recresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade É que sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Porque os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços de cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços, beijinhos e carinhos Sem ter fim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim E é pra acabar com esse negócio Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim E é pra acabar com esse negócio De você viver sem mim Vamos deixar desse negócio De você viver sem mim O que é 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 Obrigado.